Certo, eu chamo ela pro quarto? Aí eu chamei ela pro quarto pra conversar Falei, que negócio é isso aqui nesse celular? E ela amarelou. Não, já te falei que eu vou embora. Falei, tu vai embora, mas tu vai embora em dezembro né, mas tu vai hoje Aí lasquei o celular no chão e já juntei, ia quebrar ela logo que eu tava com raiva e ela vazou correndo pra polícia. Aí quando foi no outro dia, de todo jeito, ela foi embora eu fui preso logo, aí acabou logo tudo. Quando tu saiu da cadeia que chegou em casa? Eu saí que aí em casa tava só o colchão velho de solteiro Entendeu? Até o ventilador ela carregou, a muriçoca da porra. Passei um litro de pinga passei três dias sem trabalhar bebendo pinga. Fiquei fraco logo de tanto chorar Aquela dor do infarto Acabou com a minha vida. Aí eu fui bater no hospital pra tomar a glicose no sangue internado. Passei faz três dias no soro. Então o recato dá pra esse povo aí que quer casar? Você não casa não, que é sofrimento demais Aí é porque eu não tinha nem um filho com a mulher sofri desse tempo que você tivesse Tava amarrado até hoje Não tinha separado não. Tinha que pagar a pensão, a cota tava grande E sem filho deu esse BO todo Ave Maria. Isso é o depoimento, viu? Só o final. No começo é lindo Mas no fim Não é essa? Uai, seu app de vídeos curtos